Boa tarde! Dá pra dar uma boa tarde? Boa tarde, né? Espírito Santo, bem-vindo aqui. Depois que o Torino gritou gol da Alemanha, eu já tô aqui desestabilizada. Mas vamos seguir o nosso Ronda Geral, né? Faz parte. Daqui a pouco a gente comenta de futebol. O Ronda de hoje começa com um mistério. Você viu essa pessoa que tá aqui no LED? Pois é, Ademilson Cassari é o nome dele. Ele tem 43 anos, ele tava vendo um jogo, recebeu uma ligação, saiu de casa e não voltou mais. Vamos ver essa história no LED. 12 dias de procura e nenhum resultado. A família do servente Ademilson Cassari, de 43 anos, vive há quase duas semanas o desespero de não saber o paradeiro do mais novo de 11 irmãos. Todas as informações que chegam pra gente, a gente corre atrás, tá sendo uma angústia pra gente, porque minha mãe e a família toda, a gente quer saber o que houve com meus irmãos. Ademilson assistiu um jogo de futebol com vizinhos e amigos no bairro 1º de Maio, em Vila Velha. Ao receber uma ligação, veio para a praia de Itaparica, alegando que tomaria um banho de mar. Mas ele não voltou. O desaparecimento dele só foi percebido na segunda-feira, dia 30 de junho, quando Ademilson não foi trabalhar. Ele não foi abrir a escola, perceberam que ele tinha sumido. E isso já tem 12 dias e nada de... Sempre tem, assim, alguma informação, mas toda, assim, desencontrada. Ademilson teria vindo para a orla de Itaparica, acompanhado por outros dois rapazes. O problema é que estes jovens não souberam explicar o que aconteceu aqui. A única testemunha que pode ajudar a solucionar o desaparecimento do servente é a câmera de vídeo-monitoramento. As câmeras são da Prefeitura de Vila Velha e as imagens podem ser usadas pela polícia na investigação. Ademilson não tem passagens pela justiça e, segundo a família, não tem vícios. É considerado um homem tranquilo e trabalhador. O desaparecimento e a falta de informações sobre o que aconteceu naquele dia deixam o caso ainda mais doloroso para quem se agarra no último fio de esperança para encontrá-lo. É muito triste a gente perder, assim, uma pessoa tão quieta, assim, tranquila, como ele sumir, assim, de repente. A gente só quer saber se alguém viu, tem a notícia dele, para passar para a gente, para fazer alguma coisa, para acabar essa angústia da gente. Que estranho, muito estranho, realmente, assim, a família preocupada, 12 dias já se passaram. Agora ele saiu com dois amigos e foi para essa praia aí de Itaparica, que, aliás, é um ponto da praia que a gente sabe que é meio perigoso por ali, onde acontecem assaltos, tem prostituição, então a situação é meio tensa ali. Estava com dois amigos, eles não souberam explicar o que aconteceu e o rapaz está desaparecido até hoje. Essa câmera de vídeo monitoramento ali, ela fica exatamente num ponto que dá para ver aquela área toda. Não temos acesso, como sempre aí, às imagens da Prefeitura de Vila Velha, porém a gente espera que realmente essas imagens possam ajudar no trabalho da polícia. E se alguém de casa tiver informações, claro, denunciando para o Disque Denúncia, 181, alguém viu, ouviu falar, porque, ó, né, está meio esquisito essa história aí. Tem muito tempo já, se ele tivesse alguma coisa, teria ligado, entrado em contato, não tinha briga com a família. Está estranho, pode ser perigoso isso. E, ó, a gente mostrou aqui no Rondo uma emboscada que fizeram, né, a um jovem, quando ele saía da igreja na Serra. Ele estava com a filha de dois anos e outras duas crianças no carro, nós mostramos isso ontem. Pois é, além do pedreiro, uma dessas crianças também acabou ferida. E a repórter Suzy Faria ouviu hoje o depoimento de testemunhas e da mãe da menina baleada. Roda aí. Quem saía do culto nesta igreja em Hélio Ferraz na noite de segunda-feira ficou desesperado ao ouvir os tiros. O local estava cheio e houve pânico com pessoas se escondendo dentro da própria igreja. Teve muita correria, né, foi muito tiro mesmo. Susto maior passou esta cozinheira. Ela é sogra de Leandro Alves de Souza, o pedreiro de 23 anos, alvo dos disparos e que foi baleado com dois tiros. A cozinheira conta o desespero que viveu com a cena. Eu acho que eu dei uns 10 passos, aí eu escutei o disparo, aí a minha filha voltou correndo e eu voltei correndo atrás também. Um moleque estava no carro, pegou a menina e jogou para a minha filha, então a menina caiu até no chão também, né. Segundo a avó, os tiros deixaram a menina traumatizada. A criança de dois anos teve febre. E ela fala, né, assim, é um pouco o que ela conta, a hora que não chegou no hospital ontem, aí ela falou, né, contando papai, mamãe, igreja, carro e papai. Ela batia a mãozinha assim e falou, né. Mas o que ninguém esperava nessa tentativa de homicídio que aconteceu na noite de segunda-feira aqui perto desta igreja, em Hélio Ferraz, é o desfecho que ela acabou tendo. Mais uma vítima foi identificada dos disparos que aconteceram. Uma das crianças que estavam dentro do carro, a menina de oito anos de idade, foi ferida com um tiro que atravessou a panturrilha dela. Mas com medo e traumatizada com toda aquela situação, ela não contou nada para a família. A mãe só foi saber na terça-feira perto do horário do almoço. Foi quando a menina não aguentou mais e, mancando, contou para a mãe o que tinha acontecido. A mãe da criança não quer aparecer. Ela disse que a filha, depois do fato, não quis que ninguém chegasse perto dela e preferiu dormir de segunda para terça-feira de calça comprida. E só falou depois que a mãe viu o sangue escorrendo. Ela não quer, não tem, que não quer, que fala no assunto, se falar no assunto, ela chora, vou até procurar, levar, procurar, como que eu vou fazer para mim, procurar um psicólogo, ela não gosta, ela está apavorada com essa história, não tem. Ao saber do ferimento da filha, a mãe relembrou que tirou as crianças do carro enquanto o assassino ainda atirava contra Leandro. E que, por pouco, os tiros não acertaram a filha dela de dois anos. Olha só, um dos disparos atingiu a bota da menina e, por pouco, não acerta o pé. Passou raspando assim na bota dela, passou assim, passou assim direto no pé dela. Não teve respeito com ninguém, entendeu? Nem com as crianças do carro. Que coisa, né, gente? Ontem ainda comentei falando, graças a Deus, que nenhuma criança foi atingida, o rapaz foi socorrido. E agora aparece uma menina de oito anos, gente, coitadinha, traumatizada, não querendo nem, imagina o que passa na cabeça de uma menina. Não querendo dar preocupação para a mãe, estando aí com a panturrilha ferida, dormiu de calça, quer dizer, como é que fez para tomar banho? Estou aqui pensando também, de ontem para hoje, né, tentou despistar para a mãe não ver, com medo. Olha só o que não passa na cabeça de uma menina dessa, vivenciando um tiroteio dentro de um veículo, vendo um cara praticamente ensanguentado na frente dela, a ira de um bandido, e ela aguardar e tentar ainda nem, se é que dormiu nessa criança. Mãe apavorada, ninguém se identificando, mas, graças a Deus, não foi nada grave. E a botinha da outra menina também, um negocinho ali, imagina, que terror. E agora o Ronda apresenta a você aí de casa, as irmãs metralha. Pois é, elas são quatro, com idade entre 11 e 14 anos, novinha, né, só as novinhas. E apesar de novinhas, elas também são abusadas e ousadas. Elas tentaram furtar produtos de um supermercado e acabaram pegas no flagra. Mas já avisaram, gente, é o gerente, vão voltar, hein, vão voltar mesmo, porque vai daqui a pouco vai ser liberada. Solta aí. As meninas são novas, mas ousadas, 11, 13, 14 e 15 anos, todas da mesma família. As menores foram apreendidas em flagrante depois de tentarem furtar um supermercado em Porto de Santana, em Cariacica. Aí eles começaram a andar as quatro lá dentro, encheram a mochila e tal, esperemos elas saírem, passarem no caixa, quando elas passarem no caixa a gente abordamos elas. O encarregado de 53 anos, que trabalha mais de 35 com comércio, nunca passou por nada semelhante. Eu nunca passei por uma situação dessa, igual estou passando, entendeu? Ainda mais com quatro irmãs, todas as quatro furtando mercadoria. Quanto menor a idade, mais abusadas e violentas. Debochada. Fala as coisas com firmeza e ameaça ainda por cima, entendeu? Então, quer dizer, é complicado, que a gente não vai fazer o quê? As irmãs disseram à polícia que furtaram porque não tinham nada o que comer dentro de casa. Mas não foi comida que eles encontraram com elas, não. Elas queriam mesmo era cuidar da beleza, para comer só essas duas barras de chocolate. As irmãs estavam preocupadas em alisar o cabelo e ficar perfumadas. Entre os produtos escolhidos, tinha tinta de cabelo, shampoo, condicionador, colônias e desodorantes variados. Segundo a polícia, esta não é a primeira vez que elas chegam ao DPJ depois de furtar. O problema é que logo, logo estarão nas ruas para cumprir a promessa que fizeram antes de serem levadas pelos policiais. Começaram a loja, foram jogar bomba lá dentro, viu? E que não ia sair barato, não. Não ia sair de graça, não. Saindo daqui, ela retornaria roubar de novo. Pirralhada no crime, irmãs aí. Cadê a mãe dessas garotas? E vai comer, vai comer quentinha, né? Não é no presídio porque elas são menores de idade, né? Bota lá na Unis, comida boa, né? Comida nutricional. Aí se estiver passando fome, vai comer bem lá. Porque lá deveria fazer sabe o quê? Cortar o cabelo, acabar a vaidade para não ter mais que ficar roubando coisa dos outros, fazendo terror com o gerente, fazendo mais o quê? Falando que vai voltar por conta de uma vaidade. Trabalha, querida. Vocês são novinhas? Então estuda, estuda para ser alguém na vida. Ajuda alguém, presta atenção, vai fazer um prestador de serviço, ajuda a fazer uma faxina em casa para ganhar um trocado, qualquer coisa. Agora, roubar já é demais, né? Furtar, o que importa, o que seja. As pessoas acham nesse país que é o seguinte, o que elas querem, elas têm que ter. É o imediatismo que a gente vive. Então elas não pensam se aquilo que está sendo feito, se é certo ou errado, se tem regras, se tem lei. Transgride. O que importa é o ter. Infelizmente a gente está numa sociedade hipócrita e nojenta como essa, que as pessoas deixam de ser um ser humano e acabam sendo bichos soltos como isso. No minutinho flagrante, hein? Um carro pegou fogo no estacionamento, gente, da Praia de Camburi. Foram dez minutos de incêndio, né? Assustou muita gente que estava lá, destruiu o veículo, esse fogo, e ainda teve quem tentou se aproveitar dessa situação. Já, já, reportagem, porque antes quero dar um recadinho da Prefeitura de Vitória, ativa o fogo aí, ó. Porque, gente, a Prefeitura de Vitória, desde, ó, vocês já sabiam, a gente está sempre falando aqui no Ronda, que desde o ano passado a Guarda Municipal de Vitória atua 24 horas. Pois é, gente, isso auxilia a mapear os pontos críticos da nossa cidade, a manter melhor a segurança. As ações da Guarda, elas são concentradas nos parques, nas pracinhas, nas unidades de saúde, escolas e também nas ruas. Atuando principalmente na prevenção, cuidando pra gente ter um ambiente mais seguro. E tem mais, a Guarda hoje, ela conta com 100 novos agentes, né? Incorporaram aí, recentemente, também com 100 novas câmeras de vídeo monitoramento, instaladas em parceria com o governo do Estado. Tudo isso pra dar mais qualidade aos serviços prestados pra você, pra população aqui de Vitória. E a nova Guarda 24 horas de Vitória é a Prefeitura de Vitória investindo em mais segurança pra você. E agora, olha, o motorista que teve aí mais um aborrecimento. Além de ver o vexame do Brasil, aliás, o teu, nem o carro aguentou, né? Pegou fogo. O carro dele pegou fogo na prédio Camburim, Vitória. E ainda teve um espertinho, maradinha lá, que tentou se aproveitar dessa situação. Vamos ver como? Solta no leite. Menos de 10 minutos. Foi o tempo que os bombeiros levaram pra acabar com o incêndio. Mas mesmo com a ação rápida dos militares, só o que restou do veículo, que estava estacionado próximo ao quiosque na praia de Camburi, foi a carcaça. As labaredas foram altas e chegaram a chamuscar um outro carro que estava ao lado. Segundo testemunhas, tudo aconteceu muito rápido. As chamas que começaram na parte de trás do veículo se alastraram em poucos segundos. O incêndio teria sido provocado por uma pane elétrica no sistema de som do veículo. Esse técnico em segurança do trabalho viu quando o incêndio começou e tentou ajudar. Usamos o extintor de um carro de terceiros, mas infelizmente o extintor não funcionou e rapidamente o fogo tomou conta do veículo. O fogo tomou proporções maiores e daí o extintor nosso não deu conta do acidente. O dono do veículo parecia não acreditar no que aconteceu e como se não bastasse a perda total do carro que não tinha seguro, ainda teve que aturar um rapaz que não se intimidou com a presença da polícia e tentou furtar algo do painel na cara dura. Não mexe não, faz favor, mexe não. Eu falei pra você não pegar. É o cúmulo. A gente tem que pedir por favor pro cara não furtar o negócio do painel. Que país é esse? Já basta que a gente tomou de sete aí, né? Nem o carro aguentou a pressão que a gente sofreu aí durante o jogo. Lá na praia tava rolando, né, no quiosque ali no carro, tava rolando um funk, a galera tava se divertindo. O povo tudo saiu do triângulo, foi curtir lá um forró. Era um forró, né, mas ontem tava rolando um funk lá na praia de Cambori. Pois é, todo mundo, a multidão, de repente um carro pega fogo. No início todo mundo pensou que era BO, né? Que alguém tinha botado fogo no negócio, mas não. Pane elétrica, devia tá com som bombando, som alto. E o camarada vai lá e ainda tenta furtar o negócio. Eu não sei porque que numa hora dessa a polícia não pega e prende. Mesmo que seja uma intenção, uma tentativa. É por isso que tá solto desse jeito. Mas se tivesse que fazer isso, teria que ter polícia a cada metro quadrado. Porque tá todo mundo pensando, como eu falei agora há pouco, né, em si mesmo. Pensando em ter as coisas e que se dane as leis, né, vão transgredir. E é isso que tá. Só peço o seguinte, galera. Pensa porque a gente perdeu na Copa, mas tá vindo a eleição aí. Veja só o rosto de um professor. São 13 pontos que ele levou. O Edivaldo, ele resolveu ganhar mais saúde. Trocou o carro pela bicicleta e perdeu quase 50 quilos. Ele toma muito cuidado com os carros, mas ele não imaginou que pelo caminho teria um bueiro aberto. Caiu e chegou a desmaiar na hora. Vamos ver. 13 pontos no rosto e vários machucados no corpo. Os ferimentos destes ciclistas são resultado de uma queda. São Edivaldo começou a pedalar no início do ano passado. Foi por uma questão de saúde. Ele pesava 112 quilos e conseguiu emagrecer 48. Foi também para fugir do trânsito. De bicicleta, o professor chega muito mais rápido no trabalho. Ele só não imaginava que no meio do caminho teria um bueiro aberto. É um perigo. Aqui dentro dá para cair uma pessoa. Nesse caso, foi só a roda da bicicleta. Fui ultrapassar um ônibus do Transcol pela calçada e não sabia que mais adiante tinha um bueiro sem tampa. E a roda da minha bicicleta caiu nesse bueiro. E eu acabei sendo projetado, lançado ao chão, desmaiei. Fiquei quase em coma. Aí foi o pessoal da polícia militar e uma senhora que passou, que pediu socorro, mandou chamar o SAMU. Estas fotos, tiradas logo após o acidente, mostram como o seu Edivaldo ficou. O rosto estava inchado. O professor ficou caído no chão com a cabeça enfaixada. Eu mudei para a serra, tem 60 dias, sou um contribuinte, pago os meus impostos em dias. Eu não imaginava que um bueiro sem tampa fosse causar quase tirar a minha vida. O bueiro sem tampa e com sinalização improvisada fica às margens da BR-101 Norte, na altura de Carapina, na serra. Um local de intenso tráfego de veículos e de grande circulação de ciclistas e pedestres. Se a pessoa está passando e cair, ele acaba quebrar a perna, alguma coisa. É um perigo. A pessoa passa um bicicleta aí, cai ali ou morta. O carro mesmo, a pessoa a pé, né? Vou entrar com uma ação porque não é possível um buraco desse ficar aberto cometendo as pessoas de acidentes. Gente, vocês viram aquela imagem que a passageira desce do ônibus? Não, se o ônibus para um pouquinho mais próximo do buraco, o moleque cai todo ali dentro, né? E não é só o bueiro aberto, não. Tem detalhe. As ruas, é porque agora está mostrando o rosto dele em fachada. Aquilo ali não é uma calçada. Tem muitos carros parados de empresas, tudo em declive, tudo esburacado. É paralelepípedo com asfalto solto, com asfalto remendado. Não tem uma calçada, não tem uma ciclovia. A gente está assim, está tudo bagulhado, né? Está tudo solto. Olha, isso aqui é uma calçada de meias pontes, ó. Não, não. Agora, de quem é a responsabilidade dessa calçada? A prefeitura? É da empresa? Porque em Vila Velha tem calçada Cidadã, em Vitória também. Cada prédio, né? A residência tem que fazer a sua calçada, transformar ela padrão. Então, imagina que um deficiente aqui, um cadeirante, a gente está falando de um ciclista que caiu, que se machucou gravemente, sabe? Uma pessoa que está ali descendo o ponto de ônibus poderia perder a vida por conta de uma besteira, de um bueiro, que é só me desculpa, a prefeitura manda uma equipe lá resolver isso. Ah, é de esgoto? Então manda a empresa responsável, o Cezã, manda alguém. É de água, né? Tem que resolver. Agora, deixar o problema para lá, sabe o que no país espera? Espera alguém morrer, se estoporar para fazer alguma coisa. E às vezes nem assim resolve. No minutinho a gente vai falar do vexame da seleção. Ah, eu estou tentando adiar falar disso, mas tem que falar, né, gente? Perder faz parte, mas sete gols. Humilhação, né? Me dá um minutinho que a gente fala disso, mas antes vamos falar de coisa boa, né? Olha, estou com vocês aqui, olha. Quero saber sobre a saúde. Você tem dores nas pernas, nas costas, nas articulações? Sente dificuldade para se movimentar, fazer suas atividades? Simples do dia a dia? Gente, cuidado. Esses são sintomas de várias doenças dos ossos, como artrite, artrose, tem também a termida osteoporose. Os maiores especialistas nessas doenças indicam o uso diário de cálcio e também de vitamina D. E você encontra, gente, esses elementos na medida certa para você aí, olha, se recuperar, ficar forte mesmo, no super cálcio D. É o super cálcio D, ele é 100% natural, tem o cálcio extraído da concha da ostra, olha que natural isso, super bacana, né? E ainda tem magnésio, ferro, para deixar seus ossos sempre fortalecidos, bem fortes, saudáveis. Liga agora mesmo, o telefone está aí na sua tela? Pega o telefone, gente, vai lá, experimenta, liga, super cálcio D. Mesmo com o Brasil, gente, fora da Copa, você pode dar o seu palpite, quem será o ganhador do Mundial? Bom, tá acirrado o negócio aí, porque tem time bom para a final aí. Dá lá, liga seu palpite, não é bolão mais com o Brasil, mas você pode acertar o ganhador da Copa, que afinal a Copa está sendo no nosso país. E aí você vai concorrer a um ano de super cálcio D. É isso mesmo, gente, vale para os 50 primeiros clientes que ligarem. O telefone é 0800-644-6868. Facinho, 0800-644-6868. Super cálcio D, muito mais saúde para você. Gente, agora vamos falar de vexame, desse vexame que eu estou até com o Torroca, que eu gritei, que eu falava, vai na bala, não aguentava. Humilhação mesmo, mas a gente tem que erguer a cabeça, somos brasileiros, não desistimos nunca, não é verdade? Mas não se fala em outro assunto hoje, está todo mundo paz, não tem gente que acha que a ficha ainda não caiu. Mas me diz você aí de casa, o que foi ontem a seleção? Vai, comenta lá na nossa fanpage facebook.com.br, Ronda Geral, escreve o que você acha que deu B.O., o que deu de errado, o que faltou. Até agora ninguém sabe explicar o que aconteceu, mas a única certeza é a nossa decepção. Vamos lá, Lerdi. Foi um jogo bonito, foi um jogo emocionante. O dia 8 de julho de 2014 é um dia que o futebol jamais vai esquecer. Os alemães ensinaram aos brasileiros a verdadeira essência do que é ter ordem e progresso com a bola nos pés. E quem assistiu a partida não podia nem piscar. Os rubro-negros europeus não deram essa chance à torcida, que foi obrigada a vestir o luto verde e amarelo. Nossa, até o último minuto, eu vou olhar, entendeu? Até o apito final? Até o apito final. Seu placar no bolão era quanto? Era 2x0. Acabou que foi o contrário, né? Verdade. E muito contrário? Muito ao contrário. Para os torcedores, não adiantou tentar discutir o indiscutível. Se a derrota tivesse sido por 1x0 ou 3x2, tudo bem, é normal, acontece. Mas 7x1? O time de Filipão deixou uma menina sem unhas. Quem é que esperava uma coisa dessa, né? Ninguém. Ninguém mesmo. Eu dei o palpite de 2x1, mas... E outra com olhos marejados. Faz quatro anos ainda. Chefe! Ah, mais ae! Quase. Outro. Vintinho. Vai ser dessa vez. Bom, por fim, muitos nem ligavam mais. No triângulo em vitória, teve até confusão, mas a polícia logo conteve quem fazia bagunça. No final, o Brasil também fez um gol. Aí a diferença caiu para seis. Foi o Hexa... Dos alemães. O que você acha que faltou no Brasil hoje? Jogo, né? Infelizmente, a nossa seleção não jogou nada. O Brasil jogou até agora, né? Vamos esperar a próxima. Quatro longos anos. Fora do nosso país. Vergonhoso. Olha, aquele menininho ali, o que que faltou? Faltou jogo. Faltou o básico. Faltou aquele brilho nos olhos, a gente entrar com a camisa. Eu senti... Olha, ontem eu falei aqui no Honda que era uma pelada. Aí a galera aqui da TV ficou me zoando. Pô, Débora, você chamou o jogo de pelada? Mas foi pior que uma pelada, gente. Pelo amor de Deus. Mas a galera entrou desestabilizada. Quando tomou o primeiro e o segundo, aí veio um atrás do outro mesmo. Não teve jeito. E sabe o que é mais interessante? É que nós brasileiros, apesar da desgraça, do sofrimento, a gente sempre arruma um jeito de se divertir. No lugar que eu estava, tinham dois alemães. Aliás, um alemão com um amigo chileno. E ele começou a cantar o hino da Alemanha. E aí o que instigou os brasileiros a levantarem e cantarem o hino. Mas depois que eles só comemoravam os gols, no final das contas, os brasileiros, eles estavam todos já dançando. Aí na hora que vinha gol da Alemanha, já começavam a cantar o hino do Flamengo. Olha, uma zoada só. Mas a gente chorou por dentro, claro. E está super chocado, acho que essa é a palavra. A gente não esperava isso. Mas vamos combinar o seguinte. Se para quem viu o Vechame pela televisão foi de não imaginar mesmo, foi ruim, imagina para quem estava lá no Mineirão. Vamos ver para Belo Horizonte como é que foi essa piada aí. Esse olhar é de quem veio para o Mineirão para uma festa bem brasileira, com dança e tudo mais. Gol! 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 De quem seria esse gol? Qual o nome do homem? Fred! É o nome do homem! E Hulk é nome de super-herói. A impressão é de que não dava nem para medir forças, né? E as musiquinhas? Primeiro ouve a tradução. Vai para casa, vai para casa. Coma salsicha, beba uma cerveja. Vai para casa, Alemanha! Agora canta, moça. Ficou bonitinha, né? É, aqui nos arredores do Mineirão, Brasil 10, Alemanha 0. Não, 10 a 3, vai. Eles meio que preparados para a ressaca e elas com roupas típicas também marcaram presença. Pena que toda essa vantagem do lado de fora não passou lá para dentro do estádio. Com a bola em jogo, a Alemanha se deu melhor e está na final da Copa do Mundo. Felipão começou o jogo com Maicon na lateral e Bernard na vaga de Neymar. Mas de nada adiantou. Escanteio para a Alemanha e Thomas Müller, sem nenhuma marcação, só empurrou para a rede. Era o início da humilhação brasileira. Alemanha 1 a 0. Close tentou duas vezes e conseguiu. 2 a 0 Alemanha é o décimo sexto gol dele em Copas do Mundo. A bola cruzada por Leão passou por todo mundo. Menos por Kroos, que mandou no canto de Júlio César. 3 a 0. Fernandinho, atordoado, perdeu a bola bizonhamente. Mais uma vez, Toni Kroos completou para o gol. 4 a 0. Kedira trocou passes com Ozil e deixou o seu. Alemanha, sem dó, 5 a 0. E o relógio ainda não havia passado de 30 minutos de jogo. No segundo tempo, o desastre aumentou de tamanho. Schurli, 6 a 0. Impiedoso. O Brasil não viu a cor da bola. Schurli, mais uma vez, no ângulo. Um belo gol, 7 a 0. Oscar marcou o gol de honra brasileiro. Fim do sonho do Hexa para a turma de Felipão. Alemanha na final. Pela oitava vez na sua história, 7. Brasil pentacampeão do mundo, humilhado, apenas 1. Sobrou a disputa pelo terceiro lugar. Foi um resultado tão impressionante que a torcida brasileira aplaudiu a seleção da Alemanha de pé no estádio. Essa foi a maior derrota da história do Brasil em mundiais e a maior goleada numa semifinal de Copa do Mundo. E a gente tem que aplaudir quem é melhor mesmo. A gente queria ganhar, óbvio, mas eles foram o melhor em campo. Olha só os passes que eles davam. Eles brincaram de jogar futebol enquanto a gente estava um time apático. Não sei se essa falta do Neymar, agora vão ficar o Neymar, vai ser o Deus, né? Porque não tinha Neymar, o time afundou. Mas também não é assim. Filipão estava completamente sentado no banco, quando levantava, completamente perdido. Mas, enfim, foi uma vergonha, 7, porque tomar de 7 podia ter menos, né? E o que me comoveu é o seguinte, cara, depois o Davi Luiz dando entrevista, chorando, pedindo desculpa. Isso é um jogo, a gente tem que na vida saber ganhar e saber perder também. E levantar a cabeça e seguir adiante, né? Lutar, sim, por estádios, padrão FIFA, mas lutar, sim, por hospitais, que é o que a gente também precisa, pra não, depois, rir da desgraça de um termo, de uma Copa, de um sonho. O sonho do brasileiro não é estar em primeiro lugar só na Copa. A gente tem um sonho de ter dignidade, de ter saúde, de ter o básico do básico, sem ter que implorar, sem ter que pedir, sem ter que protestar. Então, que isso valha de lição pra gente também erguer a cabeça e chorar por uma nação que precisa de socorro, que a gente precisa mesmo, de que estendam as mãos. E esse ano eleitoral, galera, ó, consciência. E a culpa não é do Júlio César, não, tadinho, bonitinho, gente, coitado. Um dia é a glória, outro dia é a derrota. Faz parte, né? E de volta aqui ao Estado, a repórter Nádia Vacari, nossa produtora que foi pra rua e arrasou. Ela acompanhou a expectativa aqui do Capixaba e dos alemãs também pro Compron. Vamos ver, no LED. Débora, hoje é dia de jogo Brasil e Alemanha. Hoje não, porque vai passar amanhã. Brasil e Alemanha. Você conhece um pouco da cultura alemã? Não. Você vai conhecer um pouco, então, da cultura alemã, um pouco desse casal, que é super diferente, super irreverente. Aqui, ó, Christoph, é alemão, mora aqui no Brasil há? É, 16 anos já, texto de 2000. Não. De 2000 pra 2014, são 14 anos. Gente, essa é a Simone Valim, ela é a paulista, que é a mulher do Christoph. Isso aí. E ela tá corrigindo porque não mora a 16, eles moram a? 14. Chega, agora, vamos pra cozinha. Fala pra gente, ensina o nome pra gente aqui do que que vai ter daqui a pouquinho. Sauerkraut, que é o popular chucrute. Sauerkraut, tem nada a ver. É, então não chama chucrute, chama sauerkraut. Repolho azedo. É bom, Simone? É muito bom. É excelente, eu adoro. E eu quero agora que o Christoph cante um pouco do hino alemão. Alemão. Alemão! 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 Você entendeu, Braguinho? Se ele xingou a gente, a gente tá feliz e tá rindo aqui, que a gente não sabe. Entendeu tudo? Peraí, Braguinho, vê meu cabelo. Tá bonito, tá bonito. Tô bonita, ó. Ô, velha feia. E o jogo do Brasil hoje? 1 a 0. Sabe nada aí, não aceito. Braguinho manda bala, tá lindo. E os alemães, conhece o time alemão? Como é que tá o time alemão? Olha, o time do alemão é um timaço, mas dentro da seleção brasileira vai tremer em Minas. Eu queria ganhar! Eu quero vencer! Vamos lá, Braguinho. Que a menina é linda, linda, linda. Não é loira. Olha lá, viu? Hoje é dia do jogo do Brasil. É, eu acho que sim, né? E é igual a dia de festa. E pra ver como é que a galera tá se preparando pra o... Dia de jogo do Brasil é igual a dia de festa. Aqui do meu lado, Braguinho, vem cá, vem cá, vem cá. Tem a galera aqui que vai cantar um rap, um rap pro jogo do Brasil. Brasil e Alemanha. Vamos lá, galera? Tamo na semifinal, tipo todo mundo viu. Vamos ganhar esse hexa-bola pra frente, Brasil. Sabe de nada, inocente! Agora eu quero ver vocês cantando rap e dançando aí num passinho. Aê! O Brasil tá representando, pode crer, tá na moral. Já chegamos devagar, botando pra frente final. Então, e nós já tão difícil. Agora vai pegar. Quero ver esse menor, que esse passinho vai mandar. Curtir, hein? Curtir. Agora eu quero saber aqui de vocês. Placar hoje. Placar, tá, Braguinha? Placar pro jogo Brasil e Alemanha. Uma de cada vez. 3x2. 2x1, Brasil. 1x0. 2x1. 4x2. 4x2, Brasil? Ah, eu tô com vergonha agora, né? Brasil hoje, ganha? Não, hoje não. Não. Mais que certo, andar em casa e vamos pra cima. Eu quero ser campeão! Cadê o Brasil, meu Deus? Braguinha, eles estão fazendo um selfie antes do jogo do Brasil, correto? Aham. Quero saber, Brasil ou Alemanha? Brasil, né? Quanto pro Brasil? 2x0. Você? Brasil. 2x0. 3x1. 3x1 pra fazer alegria da galera. E aí, preparado pra Copa? Vai vender muito? Vai vender muito. 3x0, Brasil. Você tá fazendo... É sacanagem. Tão animadas pro jogo, tô vendo todo... 3x0. Toda vez. Aê! Já filmou? Não. Não. Vai ralar? Então, quero saber... Placar. 3x0. 3x1, Brasil! 3x0. 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 4x0. Brasil! 3x0. 3x0. 4x0. 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 5x0. 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 Aí, amigo! Beijo! Nádia, arrasou! Ficou massa! Super curti a matéria! Aliás, Nádia, me engana que eu gosto que tu curtiu o rap, né? Ela chamou de rap. É funk, amiga! É funk, porque ela é do rock! Mas ela curtiu o funk lá com a rapaziada, que eu acho que mandou ver. Só errou aí na letra, porque o time tava um fiasco, não mereceu porcaria nenhuma. Tava um beó danado. Agora, Nádia perguntou no Placar pra galera, porque isso foi antes do jogo. Foi aquele bate-bola que a gente faz na rua com a galera. Vocês viram a animação? A animação péssima. Ninguém animado naquele triângulo. Só os meninos do funk que estavam animados. E aí, quando o cara falou 4x2, ela até se espantou. 4? Não, 7. Se espanta mesmo. E olha o que o alemão falou, porque eu traduzi. Estudei alemão só pra isso, gente. Mentira. Ele falou o seguinte, Brasileiros, muito obrigada pela sua hospitalidade nos últimos 14 anos. Continue com essa hospitalidade e deixe a gente ganhar Copa esse ano. E a gente vai querer continuar no Brasil mais um pouco. Deixamos, né? Fazer o quê? Esses alemão riram da nossa cara. Ainda tive que dançar forró com um alemão. É Karsten. Karsten é o nome dele. Tava lá no boteco, lá, o alemão querendo se engraçar com todo mundo. Falei alemão, falei bora, vamos ver se esse alemão sabe dançar também. E no final das contas, todo mundo se diverte. Brasileiro, a gente ri da desgraça, como eu falei. E tudo é festa. Agora partiu. Sábado, né, gente? Agora eu já até perdi. Não quero nem mais saber quando que é o próximo jogo. Pra disputar o terceiro lugar. Vamos ver como é que vai ser com quem. Bora pro Face. Luana Oliveira. Olá, Débora. Só faltaram as meninas do Bonde das Maravilhas pra elas fazerem um quadradinho de sete. Arrasou. Laiane Silva. Boa tarde, Débora. Triste com a derrota do Brasil. Mas vamos esperar até a próxima Copa pra ver se o Hexa sai, né? É, mas a próxima vai ser fora de casa. Cris Silva. Oi, Débora. Queria que você mandasse um feliz aniversário pra minha irmã que completa seis anos de idade hoje. O nome dela é Evelyn Margarida. Olha, felicidade pra você. Parabéns. Seis aninhos. Divirta-se. Andressa Reis. Parabéns pra nós brasileiros. O jogo se foi, mas a humildade e a confiança ficaram aí, né? Então nós vamos, não vamos perder a esperança de ser campeão um dia. Infelizmente a Alemanha jogou sozinha em campo. Mas eu sou brasileira até o fim. Falou, Andressa? Joelma Amorim. Ela carregava a derrota nas costas. Que piada, né? Gente, olha. As piadas da internet foram sensacionais. Eu ia compilar algumas, não deu tempo. Mas, ó. A galera escrachou nas piadas de que pagaram, de que não comprou, de que não pagou. Muita coisa engraçada de segunda guerra, zoando os alemãs. Gente, aqueles... Ó. Mas o brasileiro é criativo e a gente ri depois disso tudo. Isso que importa. Agora, um detalhe seja dito. A Alemanha, ela joga com um time há anos que tem um entrosamento. Os brasileiros se juntaram mais ou menos aqui. Era melhor ter botado um time já do brasileirão que tá em alta pra jogar sozinho. Que dava melhor. E outra hora, eu me perguntei, cadê Robinho, né gente? Sumiu. Viu uma foto do cara, nem lembro mais de Robinho. Pedala, né? Sumiu. Vamos pra um recadinho aqui? Recadinho da coroa. Olha só quanta coisa deliciosa. Novidade aí da coroa pra você. Mais uma vez, inovando e lançando o produto com a nova embalagem. Pra complementar a linha Campinho. Olha só, gente. Tem mais opções aqui. Essas embalagens foram criadas por um designer. Foram inspiradas nas pedras preciosas. E a Campinho, gente, é uma das melhores águas aqui do nosso estado. E acabou de ampliar a sua linha com os refrigerantes de baixa caloria. Pois é, gente. Olha, Campinho tem a Lemon. Campinho Lemon. E também Campinho Tanja. Nos sabores limão, a verdinha aqui. E de tangerina, essa laranjinha aqui. Que é tangerina. Sempre escolha água Campinho, gente. Garantia de você estar bebendo uma água de qualidade que você já conhece. E eu adorei essa nova embalagem. Agora tem mais produto pra você saborear. E, gente, parecem diamantes. Só compro dessa. Super curto. Água Campinho. E embalagens inspiradas nas pedras preciosas. Confere. Toda lapidada. Chique no último. Galera, vamos pro próximo bloco? Daqui a pouco a gente volta com mais. Ó, a polícia prendeu duas pessoas e também prendeu uma mochila lotada de maconha. A gente já volta. Até já. Ronda Geral tá de volta. E olha, a polícia prendeu duas pessoas que levavam nove tabletes de maconha dentro de uma mochila. Vamos ver. Roda aí. Lélis Jones Ferreira da Silva, de 19 anos, e um menor, de 16, foram alvo de denúncia anônima. Segundo as informações recebidas pela PM, os dois que moram na Serra se encontrariam com um terceiro indivíduo no terminal de Itaparica, em Vila Velha, para negociar a droga. O outro rapaz não identificado chegou no local com duas bicicletas em que eles deixaram o terminal. Daqui do terminal, os até então suspeitos seguiram para o bairro Jardim Guaranhuns. Lá eles entraram dentro de uma casa onde permaneceram por alguns minutos e saíram com as mochilas cheias de droga. A abordagem foi feita a poucos metros da residência, onde foi detido um quarto elemento, Jean Brandão Florentino, de 22 anos. Dentro das mochilas foram encontrados nove tabletes de maconha. O rapaz das bicicletas conseguiu fugir. Droga pra caramba fora de circulação aqui, mas olha, eu quero dar um recadinho pra vocês. Vamos falar de coisa boa, droga, Deus me livre, guarde. É um recadinho pra você que quer emagrecer, gente, emagrecer com saúde. É uma super novidade que chegou aqui no nosso estado. É um tratamento novo que promete transformar o seu corpo de forma inteligente e eficaz. Quem tá comigo na linha hoje é a Josi de novo, que aliás eu adorei falar com ela ontem. Josi, boa tarde. Já tá magrinha, né Josi? Boa tarde, minha querida. Olha, atenção pra você que quer e precisa emagrecer. Como a Débora acabou de falar, Actinutri resolve. Por que que Actinutri resolve? Porque ele é um produto completo. Ele possui o que há de mais moderno em se tratando de emagrecimento. Ele tem um concentrado de ativos, como gelatina que firma a pele, berinjela que ajuda a diminuir o colesterol ruim e queima gorduras corporais, agaragar, psilicilina. Tudo isso dá uma sensação de saciedade e controla o apetite. O resultado é o quê? É o emagrecimento rápido e saudável. Ligue agora pra esse telefone que tá aí no seu vídeo. Pare de se lamentar e não cometa erros. Emagrecer do jeito certo é com Actinutri. Hoje, quarta-feira, você paga um e leva três. Ligue agora. Três meses de Actinutri pelo preço de um é 0800-726-9007. Valeu, Josi! Reiterando aí o telefone pra você anotar com calma. É 0800, ligação gratuita, 0800-726-9007. Facinho? Tem um monte de sete aí pra gente lembrar do placar da Alemanha. Galera, Actinutri pra você e a gente vai pro último intervalo. O Honda volta bem rapidinho. Me espera, rapidão. E ó galera, eu já volto com o Honda pra falar pra você que tá afim de construir. Tem um recado bacana. A Manhago, ela fabrica portas e janelas em alumínio. Possui mais de 200 itens pra você que tá construindo. Ou reformando também a sua casa. Galera, presta atenção porque em produtos certificados, a fábrica, ela tem peças na linha econômica e também na linha alto padrão. Somente a Manhago aqui, ela trabalha com alumínio nessa pintura branca, por exemplo. E que tá sendo a última moda nas residências, nos apartamentos. E ainda, gente, tudo com cinco anos de garantia. Para pra pensar, olha que vantagem você ter cinco anos de garantia. Pois é, gente. Tem essa porta aqui, a branca. Ela é campeã em vendas. Ela pode ser usada em vários ambientes diferentes. E permite o que? Segurança. E ainda refresca o seu ambiente. Por quê? Porque ela é ventilada. Você pode abrir essa porta de vidro aqui. Fica só na gradezinha e você refresca a sua casa. A porta postivo, ela tem um pelinho também, internamente, que vai proteger da poeira. Também vai permitir o quê? Não vibração, porque aí a porta não vai ficar trepidando. Ela vai proteger. Quando passa, por exemplo, no caminhão no meio da rua. Você encontra portas e janelas Manhago nas melhores lojas de material de construção aqui do Espírito Santo. Entra no site e descubra uma loja bem pertinho de você. Vai lá, dá uma fuçadinha. A garantia e qualidade só a Manhago tem. O endereço tá aí pra você, hein? Entra lá e confere. Vamos pro Facebook? Sabe o que a galera tá comentando? Facebook.com.br RondaGeral. E o Leo Casagrande postou aqui. Vamos Brasil! Loja de material esportivo. Começa a vender chuteiras personalizadas dos jogadores da seleção. Chuteiras Fred! Ah, tem até um simbolozinho, né gente? Me amarrei no post. Ana Paula Luz Jesus. Essa eu não tinha visto. Boa tarde, Débora. Manda um beijo pra minha filhota. Então, ó. Nenenzinha, beijo pra filha da Ana. Carla Carvalho. Aninha pediu tanto, mas não foi dessa vez. Vai ter que esperar mais quatro anos. Manda um beijo pra minhas filhas Camila e Ana Luíza. Beijos te adoramos. Marataízes. Tadinha, ela ainda não viu o Brasil ganhar uma copa. Seria a primeira. Bom, Arivenance. Boa tarde, Débora. Muito triste o jogo de ontem, mas a vida continua. Perdemos uma vez e não morremos. Graças a Deus, né? Vamos sobreviver de novo. Mandamos um beijo aí pro meu marido, Thiago. E pro meu filho Alexandre, pra toda a minha família. Thiago, então, e o Alexandre, maridão. Beijo pra vocês.